Acho que eu vou chorar Para expressar a minha dor Está difícil de aguentar O preço de tanto amor Senhor estende as tuas mãos Eu não consigo mais andar Ouve a minha oração Sem olho em me ajudar Então pode abrir seus olhos As ondas já se somam O mar já se acalmou E as nuvens vão se abrir Teu clamor aqui chegou Eu estou indo te encontrar O meu anjo te escutou Por isso não vai mais chorar Eu serei a sua luz Que nunca mais se apagará Como as estrelas lá no céu Você sempre vai brilhar O meu anjo te escutou